Em cima do pontilhado, Listo, Felipe. Isso. Yey! Muito bem. Agora, qual que é esse que você vai fazer? A letra. Qual que é essa letra? Vamos lá. Qual que é essa? Como é que chama essa? Na. Na. Esse é do venhão. Então vai, faz esses aí pra mamãe ver. Esse aqui, ó. Tem uns aqui que não fez. Então vai, faz esse aqui, ó. Faz esse aqui, eu acho que você não sabe fazer. Não tá fazendo? Eu quero outro.